Olá, pessoal. Meu nome é César. Eu sou professor de língua portuguesa e este é meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês sobre ortografia no conteúdo de gramática. Hoje nós vamos falar sobre significação de palavras. As palavras apresentam vários significados e é sobre isso que nós vamos falar. Deixe a opinião de vocês, se inscreva no canal e compartilhe. Então, vamos lá. Quando a significação as palavras podem ser sinônimas quando apresentam sentidos semelhantes, parecidos ou até iguais, são palavras sinônimas. Mesmo sendo palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, que têm o mesmo significado, são palavras sinônimas. Por exemplo, falecer e morrer. Falecer e morrer são palavras diferentes, mas têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado. Então, falecer tem o mesmo significado de morrer e morrer tem o mesmo significado de falecer. Então, são palavras sinônimas. Belo e bonito é a mesma coisa. Belo tem o mesmo significado de bonito, são sinônimos. Longe e distante são sinônimos. Claro e iluminado são sinônimos. Antônimos são palavras, são palavras descritas diferentes, de forma diferente, mas têm o mesmo significado. Então, são palavras que têm o mesmo significado. Como por elas terem o mesmo significado, elas são palavras sinônimas. É por causa disso, que elas têm o mesmo significado. Agora, as palavras antônimas é ao contrário dos sinônimos. Enquanto que os sinônimos têm o mesmo significado, os antônimos têm um significado diferente. Antônimos, quando apresentam significados são opostos, significados diferentes. Então, os antônimos têm formas diferentes e têm significados diferentes. Por exemplo, triste e alegre. Triste tem um significado diferente de alegre. E alegre tem um significado diferente de triste. São palavras diferentes e têm... de formas diferentes e têm significados diferentes. Bondade e maldade. É a mesma coisa. Bondade tem um significado diferente de maldade. Então, como elas têm um significado diferente, elas são antônimas. A mesma coisa. Riqueza e pobreza. São palavras que têm um significado diferente. Então, elas são autônimas. Próxima e distante. São antônimas. Então, essas palavras são palavras antônimas. Homônimas. Homônimas é quando são escritas ou pronunciadas de modo idêntico. Então, as palavras que têm escrita e a pronúncia é idêntico, é igual, são homônimas. Mas são diferentes quanto os significados. Então, tem escrito igual, tem o som igual, pronúncia igual, mas o significado é diferente. Então, são os homônimos. Os homônimos podem ser. Perfeitos quando possuem a mesma grafia, que são homógrafos. E a mesma pronúncia, homófonos. Tem a mesma grafia, é homógrafo. A mesma pronúncia, homófonos. Cura é padre. É o significado. Cura, verbo curar. Verão é estação. Verão, verbo ver. São, saudável. São, verbo ser. Então, é isso aí. Esse é o significado aí.